Olá, pessoal, muito bem-vindos! Começando mais um episódio de Sem Cassino. Saca só, com o vulgo ainda carregando, é possível a gente ver bem o uso do hotel, porque os objetos não carregaram ainda, e o que está em uso? Esse quarto está com um problema só de cinco, tem um ocupado, então esse quarto aqui que é o... a gente vai ter que dar uma baixada nele. O último modelo de quarto ali, já vamos gerenciar ele aqui em acomodação, tá? É o quarto... acho que é a suíte de 750, que eu vou baixar ela para 600, tá? Vamos ver se melhora o uso desse quarto. A gente tem um quarto caro e o pessoal não usar, certo? Porque duas da manhã já tinha que ter gente dormindo nele. Ela está carregando algumas coisas aqui ainda, tá? Bom, a gente viu as maravilhas coisas que o marketing fez para gente, né? Melhorando algumas coisas, outras nem tanto, tá? Já entrou aqui de automático, não sei se vocês repararam aqui, ó, publicidade, tá? Entrou engraçado, ficou menos que ontem. Será que é barato, bom tempo? Deixa eu dar uma olhada nisso, eu não tinha reparado nisso, tá? O que que tem nesse aqui, convidados? Precisa de uma sala VIP de cinco estrelas, tá? Isso aqui eu nunca tinha pensado em fazer isso nesse espaço, né? Deixa eu pegar já, então, e tentar bolar aqui alguma coisa nesse sentido. Deve estar em hotel, quarto, zona VIP, requer um quarto VIP, zona permitido, área interna, deve ir à cama, guarda-roupa, tudo isso aqui, né? né? Tipo, quarto VIP, né? Aí, talvez, cara, eu vou copiar esse pedaço aqui e isso tudo certo, é o quarto VIP, não? Quarto VIP. Pronto, tá? A gente tem um quarto VIP aqui, é, esse quarto aqui a gente pode até depois colocar mais janelas aqui pro fundo, fazer tipo uma varandinha, sei lá, alguma coisa, inventar moda aqui, tá? Mas com isso a gente libera aqui, ó, o convidado de celebridades. Pode dar 100 e 300 novos estudantes estimados, 5 mil por dia tem o custo, mas, por exemplo, é melhor que o rádio, tá vendo? Vamos marcar aqui acima da média, e esse você tá fazendo acima da média, tá? Ou vamos fazer o excelente, excelente, o jogador, que é o que eu quero, um dia, vamos renovar automaticamente, é mais 10 mil, tá? Vamos comprar esse também. Ok? Então, o destaque fica sendo o quarto aqui do VIP que a gente colocou, podia até colocar com a cor diferente, fazer alguma coisa aqui, mas, enfim, a gente tem a entrada desse quarto pra cá, então é um pouco difícil fazer isso aqui agora, né? Esses corredores, a gente depois podia decorar também um pouquinho, pra dar uma melhorada, talvez isso melhore aqui na questão da avaliação do hotel, né? Deixa eu ver, ó, ambiente tem 68 insatisfeitos com o ambiente, tá vendo? Então vamos fazer algumas coisinhas nos corredores? Vamos fazer isso, tá? Vamos pegar, primeiramente, um sofazão, um sofazinho, né? Tipo, aqui é uma coisinha mais, tipo, de corredor mesmo. Tá, pode ser você mesmo, um desse, um desse, e um álcool em gel. Aí, em cima disso, eu vou colocar um quadrinho. Alguma coisa que não fique tão destoada. Aqui, tá? Aí eu vou pegar isso aqui tudo. Vamos copiar essa zona toda aqui, ó. Tá, tá? O lado de cá tá grande fazer isso, tá vendo? Então, em alguns lugares a gente vai fazer isso, outros a gente vai dar uma variada. Olha aí, ó. Tá, talvez tudo esse que eu fiz é pra esses corredores maiores aqui, né? Perfeito, tá? Então a gente deu uma decorada aqui. Já tem gente, inclusive, usando os banquinhos aqui, ó. Então, beleza. É, o objetivo atingido. Aqui a parte menor, né? Em cima ainda não tem gente usando, mas tem um espaço que eu posso também fazer alguma coisa nesse sentido. Nesse aqui, a gente vai fazer uma versão mais simples, aquele lá. Tá? Só que o sofazinho... Cadeira? Uma poltrona, uma lixeira. Um vaso de planta. Um vaso de planta. Dá aí o quadrinho, alguma coisa desse aqui assim. Olha ali, ó. Perfeito, cara. Um, dois... Vamos melhorando aqui o nosso hotel. Com isso. Tá, pra lá tá certo. Aqui tudo de boa. Aqui já são os quartos muito menores. Até pra cá deu certo sem querer, velho. Ok, agora aqui, cara. Essa primeira parte aqui, eu não sei. É muito pequeno, cara. Tem que fazer, talvez, uma cadeira, no outro planta. Tá, eu melhorei. Essa brincadeira aqui, ó. Já me custou de construção 27 mil, cara. Uma decoraçãozinha besta, tá? Besta, besta, besta. Mas tem uso. Ó, aqui tem gente usando. Aqui tem gente usando. Tá? Aqui em cima, nem tanto, né? Aqui tem um, ó. Aqui tem outro. Então, ok. Objetivo atingido, tá? O pessoal tá usando essas áreas. Aqui tem gente usando. Então, perfeito, tá? Deu boa. Tem limpeza. Tem que aumentar com 44 pessoas ali. Então, a gente já vai ter que aumentar a minha equipe. Era previsto que a gente tá tendo muita brincadeira no hotel aqui, ó. Vamos colocar, então, aqui 20. E de noite, 15, tá? A gente incrementa aqui a nossa equipe de limpeza dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, repara que começa a encher de gente nas mesas. São 11 da manhã de uma sexta-feira. Mas tem convidado VIP. Tem a campanha de rádio. Ó, tem gente na roleta. Tá vendo? Interessantíssimo, cara. Aqui, cara, eu não sei, ó. O pessoal não passa embaixo da escada, tá vendo? Então, eu poderia tentar fazer alguma coisa aqui também. Talvez pegar, mover esse cara pra cá. Tá? Aí, vamos poder clicar nessa cerca aqui e fazer ela aqui assim, ó. Tá? Só pra dar uma referência aqui também. E... Daí, talvez, esses caras aqui, ó. Não. Só clicar aqui, cara. Algo assim, ó, tá? Dá um ar melhor aqui, eu acho. Ó, esse cara gostou da mesa aí. É que tem a lâmpada na frente. Ali, põe mais uma, põe mais uma, põe mais uma. Legal. Estou de bola. Tá indo bem, tá? Vamos dar uma olhada nos meus números aqui. Funcionário até vai aumentar, porque a gente tem uma bela de engordado. Especialmente o pessoal da limpeza ali, né? Jogos de azar. Tá, uma da tarde tá menos 5, 6 mil aqui. Acomodação tá 21. Eu quero tentar bater esse número hoje. A gente abaixou, inclusive, o quarto mais caro pra tentar fazer isso. Ginásio. Difícil pra você aumentar. Reembolso. Publicidade. A gente não... Isso aqui é um gasto que se tem. Na verdade, eu tô trocando, né? Essa perda aqui, tipo, lá por cima. Só que ontem a gente, tipo, gastou 8 mil, né? E aqui a gente reduziu quase 30. Então, agora, com isso aqui, talvez a gente deva conseguir mais coisas. Eu só quero ver como que vai ser esse... O VIP e tal. O que esse cara aqui é? Não, não. Fiquei errado. Ah, esse é um pit boss. Cara, uma galera entrando no cassino, velho. Mas uma senhora de uma galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui estão usando bastante. Aqui tá bastante. Os dois pingos bem movimentados. Aqui ainda deixei a incógnita pra talvez, se for fazer... Um cara ganhou um jackpot de 1.260, cara. Que isso, rapaz. Tava acumulado fazer uma cara aqui. Agora tá 504 de novo. Tá vendo? Ó, tem um 2.300 ali, ó. Muito bom. Tá. Muito bom mesmo. Ó, o barzinho tá tendo uso. Aqui tá tendo uso. Talvez aqui a gente podia fazer uma outra área com jackpot. Tá? Alguma coisa melhor. Vamos ver o que que a gente menos tem aqui. 12. 11. O C aqui que eu menos tenho. KX43, tá? Tá. Essas aqui, a gente vai meter, tipo, a 2 reais. Vantagem de 18. Tá. Depois já vou linkar uma na outra aqui, né? A última delas, né? Ok. E com isso feito, agora a gente clica aqui. Vamos criar jackpot. Vincular jackpot... Ah, deixa 12 mesmo, tá? Aí, vamos colocar agora esse cara aqui. E aqui a gente coloca no jackpot 12. Não faz diferença colocar ali. Ó, vai subindo o jackpot. Antes era tudo primo 10zão. Agora já tá em 11 e 20, ó. Tá vendo quem ganhar ali, ó. 14. Vai subindo. Tá. 17, ó lá. 19. E a galera vai jogando e aquilo vai crescendo, cara. Vai ficando uma bola de neve, né? Só que, com isso, agora minhas construções já foram pra 55 mil, cara. Nossa, agora já segura. Tá. Joga o Jezai 7 mil, sim, pra tarde. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. Tá. Tá em 56 ali já o jackpot. Esse aqui tá sendo mais usado que esses caras aqui. Esses caras aqui, quanto que tá? Um real. Um real aqui. 25 centavos. Todos esses caras aqui. Vamos colocar um real. Dá um real pra aquele prêmio ali. Esse aqui, vamos colocar dois real. Vamos dar uma engordada aqui nessas com um jackpot maior. Acredito que agora já tenha público pra isso, né? E essa aqui, como tem pouquinho, essa é cinco. Quem quiser ser maluco, que pague. Mas olha quanto tá pagando. Dois e meio, né? É o preço da sorte, cara. Cara, já tá em duas mil pessoas. Na sexta-feira. E o dia nem acabou. São sete da noite, cara. Tem tudo pra chegar às duas mil e quinhentas hoje. Que bem de boa, tá? Jogos de Jezai. Cara do céu, que monstruosidade, cara. A gente conseguiu baixar mais uns quase quarenta mil aqui já. Interessantíssimo, cara. Isso que a gente pagou um jackpot mais de milão. Tá? Ó, muito bem usadas essas decoraçõezinhas aqui no fundo. Aqui também essa área tá sendo bem usada. O barzinho aqui fora, lotado, lotado. Tá? Tô pensando seriamente em depois tirar um quarto daqui, ó. Chama turmas pra trás. Tira, daí coloca os banheiros pra cá. Daí coloca o bar aqui. Quem sabe faz mais uma área com mais assentos aqui. Pra esse pessoal desse bar. Com uma garçonete ali e tal, né? Procura tem. Tá? E aquele bar tá melhor, cara. Que esse aqui até às vezes. Esse aqui não deu tão boa, parece. Ó, essa máquina aqui espantou o cliente agora. Tá, de um real. Dois reais estão usando. Aqui embaixo, como é que tá? Já tá em duzentão, jackpot. Não tem tanta gente usando, tá? Os quartos. Olha a fila por quartos aqui. Com três caras fazendo check-in. Interessantíssimo, cara. A gente vai ter que aumentar mais ainda aqui, tá? Não, já foi. Não tá fazendo aquela grande fila, então. Então, quanto que tá hoje aqui de acomodação? Dezoito mil, cara. Ainda tem espaço pra baixo. São nove da noite. Olha aí, ó. Oitocentos e sessenta mil a gente já tá no total. Eu só não achei o tal do convidado VIP. Ele tá por aí. Deixa eu ver se porventura ele não tá no quarto dele. Não. Tá aqui, ó. Jogador convidado, celebridade. Onze horas, ó. Dinheiro de 180, conta bancária, confiança no jogo. Tem aqui as coisas dele. Perdi na Macaça Nix. Não gostei do valor produto que comprei. Quero ganhar confiança em jogar. E esse é um jogador convidado, tá? É um VIPzera aí. O quarto dele podia até fazer um pouquinho diferente as pinturas, tá? Caramba, cara. Muita gente pedindo quarto aqui, hein? Acho que a gente vai ter que aumentar essa brincadeira. Vinte e três mil. Olha isso aqui. Não, isso aqui já deu muito bom. Já passou em acomodação também. Ginásio. Tá pouca coisa, mas é... O ginásio é basicamente decoração hoje. É... Muito bom, cara. Negócios. Deu uma caída, óbvio. Sexta-feira de noite, né? Jogos de azar. Meu Deus, cara. A gente derrubou pela metade. Brincadeira, cara. Que absurdo, cara. Vale muito a pena a gente fazer esses convidados, hein? Esse marketing, enfim. 2.140 pessoas, tá? Pela avaliação agora do pessoal, 14% quer dormir. Tá faltando quarto, cara. Tá? Então eu vou ter que esticar isso aqui até mais um pedaço aqui. Não tem outra alternativa. Vou ter que fazer isso, tá? Aí quem sabe aquele quarto da ponta eu tiro, porque eu vou fazer vários quartos aqui, né? Vai ter que fazer isso, cara. Vai virar o dia aqui. Já vamos começar a fazer. Olha lá. 47.48. Tá com 184 mil positivo. Vai entrar 58 mil, cara. Mas, meu Deus do céu. Eu já consegui atingir o patamar que eu queria, que eu falei. Eu tô ganhando 170 mil do outro cassino. Então esse cassino já tá também rentável, tá? Vamos lá. Vamos mudar aqui pro hoje. Aqui de novo. Ele fechou 111 mil. Tá? Mas se eu acrescentar 55 mil, ele já tá pra 160 e alguma coisa. Tá bem interessante essa brincadeira aqui, tá? Então aqui é múltiplos de 4. 12, 33, 32. Vai ser 32 aqui, tá? É o máximo que a gente vai fazer. Vou fazer já de uma vez por todas aqui pra gente acabar com essa brincadeira, tá? Aí vamos copiar de 3 em 3 até aqui. Até com esse da frente aqui, ó. Que deixa eu copiar um pedaço do corredor. 1, 2... Puta, aí tem que copiar 2 agora. Tudo bem. 3, tá? Opa! Deu algum bugzinho ali. Já resolveu, já resolveu. 1, 2, 1, 2, 1, 2... Lá no final eu não vou fazer não. Perfeito? Aí dá até pra eu pegar também uma janela nisso aqui, ó. Vou pegar pelo menos uma aqui assim, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte também, cara. Esse último aqui, ó... Vai virar uma porta. Algo assim, agora eu venho trazendo aqui toda a brincadeira como a gente tava fazendo lá antes, tá? Vamos copiar aqui, 1, 2... Aí vamos pegar e copiar... Todo esse aqui... Tem alguma coisa... Às vezes dá uma bugada, algumas coisas que eu não vou mexendo aqui, tá? Tá, vamos lá, agora. Vai fazer mais ainda aqui, hein? Tem as plantinhas pra colocar. Mas, cara, todos os quartos que eu coloquei agora já estão em uso aqui, ó. Impressionante, tá? Então, vamos lá. Aqui agora, é só mais um desse aqui. Um, dois, né? E aí, vamos copiar... Toda essa estrutura aqui. Olha lá! Eu coloco aqui e ele... Alarma lá, ó. Vai entender isso, cara? Tá, aqui no final... Óbvio que tem que colocar... As maquininhas aqui, né? Aqui tá um pouco longe de tudo, cara. Cadê essa caixa rápida aqui? A lixeira tá aqui na frente, não precisa não, tá? O que a gente vai precisar aqui, com certeza, por ter... Tem, inclusive, uma entrada aqui, né? É essa câmera. Tá, perfeito. Então, aqui a gente acabou. Essa obra que a gente fez aqui, me custou 50 contos, que quase que eu gastei ontem. Impressionante, cara. Tá? Mas, a gente vai ter muito mais quartos aqui. Essa obra aqui, eu vou deixar pra fazer amanhã com vocês. Tá no episódio de amanhã. Porque daí, eu vou dar essa ampliada aqui, como eu comentei com vocês. Vamos tirar esse quarto aqui e vamos jogando um pouco mais pra cá. Tudo isso aí, vocês já viram. Inclusive, aqui, cara, faltou... Essas plantinhas aqui, ó. Muitas plantinhas dessas faltaram, tá? Então, daí amanhã a gente vem pra finalizar isso. Cara, deu uma melhorada hoje. Deu uma melhorada muito boa, tá? Ter um pouquinho de fome ali. Muita satisfação com o ambiente ainda. Então, a gente tem que decorar muito melhor, tá? Vamos ver amanhã como fica isso aí. Dúvidas, críticas, gestores, vocês deixem aí nos comentários. Amanhã estamos de volta, então, pra mais episódios de Sem Cassino. Acredito que nesse cassino em particular aqui já deve ser o último. Aí a gente parte pra um maiorzão aí. Pra fechar com chave de ouro essa série, tá? Um abraço a todos, então. E até amanhã com o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho